Heróis do mar, nobre povo, nação valente e imortal. Qual é a sensação de ganhar? É melhor que a de perder. Quieto, quieto, quieto. Como o tempo passa, quando se gosta. Você não está bem. Você está verdadeiramente mal. Você não está bem. Está a ficar roxo. Conheço lá fora. Lá para fora, vá. Cada um tinha o seu livrinho. Bem, basta olhar para mim. Tenho a cultura média de um europeu. Acorda, filho. Acorda, filho. Estamos ricos. Estamos estremados. Será um verdadeiro choque. Eu não quero ver nada. Eu não quero ver nada. Que engraçado. Que graça. Fomos completamente enganados. Ai, eu tenho dever. Para mim, isto é obra de um desempregado. Ai, querido. O que é que foi? Para o carro. Para o carro. Para o carro. Para o carro. Ah, que imaginação. Ainda bem que lhe agrada, minha amiga. É que eu perdi alguns minutos a pensar no estudo. Não, eu tenho. É que, sobrese... Ou é tal.